Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público do Banco do Estado Espírito Santo, que será a banca FGV que irá elaborar a prova. Nessa primeira aula eu vou falar sobre a informática básica e dentro da informática básica eu vou falar sobre noções do sistema operacional Windows. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca FGV, provas anteriores da FGV e também um curso de informática, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começam no dia 12 de dezembro de 2022 e vai até o dia 13 de janeiro de 2023. A prova objetiva vai ser no dia 5 de março de 2023. Para o cargo de assistente securitário, será cobrado 12 questões de português, 13 de raciocínio lógico, 10 de informática, 25 de conhecimentos securitários e 10 de técnicas de venda e atendimento. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho provas anteriores da banca FGV que vão ser úteis para você para estar estudando português, raciocínio lógico e informática. Se você quiser adquirir esse pacote de provas, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, na parte de informática, eu vou começar falando aqui sobre noções de sistema operacional Windows. Eu já gravei aulas aqui no canal para o cargo de técnico bancário e eu vou deixar a playlist de aulas de técnico bancário abaixo na descrição desse vídeo para você estar estudando também. Beleza? Então vamos falar sobre noções do sistema operacional Windows. Bom, nessa aula, eu vou falar sobre as teclas de atalho do Windows 10 que é cobrada pela banca FGV nas suas provas anteriores. E abaixo, na descrição do vídeo, além da playlist de aulas minhas para técnico bancário, eu vou deixar três playlists de aulas de Windows 10 e Windows 11 que também está caindo muito em prova de concurso. Após assistir essa aula, você assiste as playlists de aulas de Windows. Windows 10 são duas e uma de Windows 11. Bom, nessa aula, como eu falei, nós vamos estudar teclas de atalho do Windows 10. Então aqui embaixo, tem uma imagem de um teclado do computador e eu vou comentar um pouco sobre essas teclas aqui do computador para você conhecer. Quem conhece vai rever, né? E quem não conhece vai aprender. Então vamos lá. Essa primeira tecla aqui que tem escrito aqui CTRL é a tecla CTRL. Essa próxima aqui é a tecla SHIFT. Depois, a tecla FIXA que também é chamada de CAPS LOCK e alguns teclados. Tecla TAB. Tecla ESC aqui em cima. Aqui nós temos as teclas de função que vai de F1 até F12. Essa tecla com a setinha para o lado esquerdo é chamada BACKSPACE. Aqui essa tecla maior é a tecla ENTER. E aqui abaixo, temos a tecla do logotipo do Windows. Que nós vamos ver questões falando muito dela também da Banca FGV. E no meio aqui tem as teclas de letras, de números e de símbolos. Então, nós vamos aprender os atalhos de teclado do Windows 10 resolvendo questões da Banca FGV. Em cada questão que eu vou estar resolvendo aqui eu vou te passar dicas da FGV para você anotar no seu caderno e estar estudando. E caso você queira adquirir material voltado para a FGV é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vamos lá então. Questões de concurso. Primeira questão da FGV de 2022. Diz assim ó. A caixa de execução RAM Box intitulada Executar do Windows 10 por meio da qual é possível abrir pastas documentos programas e recursos da internet pode ser acionada pela combinação das teclas. A caixa de execução RAM Box intitulada Executar do Windows 10 por meio da qual é possível abrir pastas documentos programas e recursos da internet pode ser acionada pela combinação das teclas. Então essa primeira questão aqui está falando de um programa do Windows 10 chamado Executar que é um programa que tem dentro do Windows 10. Beleza? Qual é a tecla de atalho para abrir o programa Executar Letra A Alt E B Alt W C Ctrl Alt Del D Esc Home e letra E Windows R Resposta correta é a letra E Windows R Essa aqui Windows a tecla Windows é aquela tecla que tem o logotipo do Windows que eu falei lá no teclado Então se você apertar a tecla do logotipo do Windows mais a tecla da letra R vai abrir qual programa? Executar Você vai ver nas próximas questões que essa tecla de atalho já caiu em outras questões da banca FGV Cada questão que a gente vai fazer aqui na aula são de provas diferentes não é da mesma prova Então é uma rotina de questões da FGV cobrar tecla de atalho do Windows 10 Beleza? Então a tecla de atalho para abrir o programa Executar do Windows 10 é o Windows mais R Próxima questão também da FGV só que é uma questão de um ano mais anterior 2018 Diz assim Relacione as teclas de atalho no Windows 10 em língua portuguesa as suas respectivas ações Relacione as teclas de atalho do Windows 10 em língua portuguesa as suas respectivas ações Então nós temos aqui três teclas de atalho Quais são? Tecla do Windows mais M Tecla do Windows mais R e tecla do Windows mais X O Windows mais R nós já sabemos que abre qual programa? Executar Olha aqui embaixo Abrir a caixa de diálogo Executar Abrir o menu Link Rápido Minimizar todas as janelas Então para abrir o Executar é o Windows R Então aqui é dois não é? Então vou colocar aqui dois Lá nas alternativas onde que eu tenho dois no início? Na letra C e na letra D Então a A está errada a B também e a letra E também Continuando Abrir o menu Link Rápido Essa daqui é o X É o Windows X É 3 E a outra é 1 Então vai ficar 2, 3 e 1 Resposta correta Letra D Todas essas teclas aqui que foram cobradas nessa prova você pode anotar no seu caderno que pode cair em uma questão nova Beleza? Como você viu A primeira questão foi de 2022 Essa foi de 2018 Nas duas questões foi cobrado o que? O Windows R Então são teclas que são cobradas pela Banca FGV Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal você pode contribuir clicando abaixo no botão Valeu Demais que é uma ferramenta aqui do YouTube para ajudar os criadores de conteúdo a receber uma renda renda extra no caso, né? Então você apertando esse botão Valeu Demais que é um coração com cifrão no meio vai aparecer essa mensagem para você onde você vai digitar aqui para mim um comentário sobre a aula e escolher um valor para contribuir Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais Depois é só apertar em comprar e enviar Dependendo do valor que você escolher o seu comentário vai ficar de uma cor Bom após apertar lá em comprar e enviar vai vir para essa tela onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito aqui e vai apertar em comprar Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal Essa é uma tela segura porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS Mais uma questão da banca FGV de 2022 também falando sobre tecla de atalho do Windows 10 Diz assim Atalho de teclado são teclas ou combinações de teclas que fornecem uma maneira alternativa de se executar alguma ação que o usuário normalmente faria com o mouse Relacione as teclas de atalho do Windows 10 com as ações Então nós temos aqui 4 teclas de atalho F11 Alt Tab Ctrl W e Ctrl X E aqui abaixo tem as descrições A mais fácil das 4 aqui é Ctrl X Ctrl X faz o que? Recorta Onde que eu tenho recorta? Aqui ó Recortar um item selecionado Então aqui é 4 Onde que eu tenho 4? Na penúltima Ó Na penúltima Aqui na letra B E na letra C Então a A está errada A D está errada E a letra E também A próxima que você tem que guardar é qual? Alt Tab Cai muito em prova Alt Tab Alt Tab serve para isso daqui ó Alternar entre aplicativos abertos Então aqui é 2 no início Vou botar aqui mais ou menos Resposta correta é a letra C Ó 2 3 4 e 1 Ó Ctrl W é para fechar a janela ativa tá? E F11 lá no final ó maximizar ou minimizar a janela ativa Alt Tab eu vou falar novamente sobre ele porque a gente vai fazer outra questão que ele vai ser cobrado pela FGV também Deixa eu apagar aqui as marcações para não ficar uma bagunça Rapidinho Lembrando que abaixo na descrição do vídeo tem uma playlist já gravada para o cargo de técnico bancário e também 3 playlists de aulas minhas de Windows 10 2 de Windows 10 e 1 de Windows 11 após assistir essa aula você assiste a playlist de aulas de Windows 10 que vai ser útil para os seus estudos beleza? Olha só Alt Tab para que serve Alt Tab? Alternar entre aplicativos abertos essa é a função de Alt Tab tá bom? você vai ver que em outra questão que a gente vai fazer vai cair também Alt Tab então vamos lá outra questão da FGV de outra prova de 2022 assinale a opção que indica o atalho de teclado usado para alternar as janelas abertas em um computador com Windows com Windows instalado assinale a opção que indica o atalho de teclado usado para que? para alternar as janelas abertas em um computador com Windows 10 instalado letra A Ctrl P letra B Ctrl F11 Alt Tab Ctrl Alt Del Ctrl Shift Enter resposta correta letra C Alt Tab então foi cobrado Alt Tab em duas provas diferentes da FGV então é uma tecla que cai muito em provas da FGV aqui Ctrl P que é uma tecla fácil também de guardar é para imprimir tá? serve para imprimir tanto no Windows como no Word, Excel qualquer programa Ctrl P imprimir mais uma questão também da FGV lembrando aqui que já aqui no início tem as teclas e tem as descrições tem uma tecla aqui que a gente já conhece é outra questão a tecla do Windows mais R faz o que? executar onde que eu tenho a executar? aqui ó na penúltima onde que eu tenho 4 na penúltima? na letra A e na letra B eu já estou adiantando aqui a questão porque eu já ensinei você como resolver tá? então tá fácil para entender essa é uma questão de 2019 ó aquelas questões que a gente fez que caiu também o Windows R foi de 2022 e 2018 então é recorrente cair o Windows R nas provas da FGV tá? outra tecla aqui que você precisa guardar na verdade todas essas teclas aqui você tem que guardar porque cai bastante em concurso a primeira aqui ó tecla do Windows mais E abre o que? é aqui ó número 1 abre o explorador de arquivos tecla do tecla do Windows mais Ctrl mais D é o 2 aqui ó cria uma nova área de trabalho virtual e tecla do Windows mais D mostra mostra a área de trabalho aqui é o 3 resposta correta letra A mais uma questão também da FGV no sistema operacional Microsoft Windows 10 o atalho de teclado Alt mais F4 serve para letra A fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo B ativar a barra de menus do aplicativo ativo C alternar entre aplicativos abertos renomear o item selecionado desfazer uma ação então Alt F4 faz o que? letra A fecha o item ativo ou sair do aplicativo ativo essa Alt F4 tem a função também tem a mesma função da tecla Ctrl mais W tá? Ctrl W também fecha a janela Alt F4 também fecha a janela ou fecha o programa tá? aqui ó nas outras alternativas Alt não alternar entre aplicativos abertos Alt Tab renomear o item selecionado mudar o nome de uma pasta ou de um arquivo F2 desfazer uma ação Ctrl Z então anota aí pra você não esquecer caso você adquira o meu material vai ter teclas de atalho teclas de atalho do Windows já organizadas pra você estudar e mais questões aí da FGV pra você estudar também beleza? se você ainda não participa da minha comunidade aqui no YouTube você vai na página inicial do meu canal tem a guia início vídeos playlist e comunidade você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática pra concurso pra você responder e o gabarito vai estar nos comentários participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais se você gostou da aula comente compartilhe e inscreva-se no canal um grande abraço e até a próxima aula e aí e aí